Salve rapaziada, estou aí de volta para fazer mais um vídeo para vocês e hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente Bom, teve um decreto aqui na cidade de Curitiba que as academias não são serviço essencial Então elas fecharam, porém os shoppings permaneceram abertos Porque diz que o shopping é serviço essencial, eu acho né, pelo que eles estavam explicando Mas enfim, a academia fechou e galera, eu não posso ficar sem treinar né irmão E como eu não posso ficar sem treinar, porque a academia promove saúde e bem estar para as pessoas Eu vou ter que fazer um treininho no shopping que é o único lugar seguro e permitido para fazer um treino Então estou aqui no shopping hoje, vou tentar fazer um treininho e acompanhe, estamos juntos, vem comigo Ah rapaziada, se liga só, eu não estou com traje adequado Eu preciso me vestir de forma adequada para treinar né, vamos ver se tem algum vestiário Que deve ter algum banheiro, com certeza, vou trocar de roupa para ficar mais né, no clima do treino, bora aí Rapaziada, deixamos o banheiro, o vestiário, vou me trocar para fazer um treino mais suave, mais relaxado, mais no estilo, entendeu? Agora sim moleque, o que vocês acharam? Agora eu estou caracterizado com meu treino, estou bem vestido para fazer um ótimo e recepção ao meu treino Material de treino aqui na bolsa, então bora, só bora, só vem, vou vendo tudo, eu só aberto Agora sim, vamos lá, só bora, só bora, só bora, só bora, só bora Agora sim, vamos lá, só bora, 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 só bora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mas dá para fazer até escada. Caraca, mas dá para fazer. Caraca, queima, que isometria. Caraca, mas dá para fazer um exercício de bíceps, mas está difícil. Não tem nada para fazer um bíceps. Eu tenho umas coisinhas aqui, tem um pezinho, mas um pezinho é muito leve. Só de pressão, mas não pode treinar com parceiro. Tem que ter um metro e meio de distância. Faz e fazer um pezinho. Ah, tive uma ideia, tive uma ideia. Vem comigo. Vem comigo. Opa, dá uma mão para mim? Opa, vamos lá. Dá uma ajuda aí, irmão. Deve mudar a força. Segura aí para mim. Segura. Segura bem forte. Tchau. Tchau. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode provar, né? Não, não pode provar, então. O caldo 43, 42 em algum desse aqui, qual? Esse aqui no 3 tem o 2. Esse é o 3, né? Tem o 3. Tem o 3? Tem o 3. Tem que... Tem que ser que tá hidratando, né? Ah, é. Bom, rapaziada, consegui até comprar um tênis. É isso aí. Vambora agora, treino feito. Tô cansado. Agora vamos fazer aquele pós-treino que eu mereço. Bom, rapaziada, treino finalizado. Eu quero que você deixe aqui sua opinião. Qual outro lugar que é seguro que eu posso estar fazendo o meu treino? Porque já que a academia fechou, pois é um local que disse que tava transmitindo coronavírus, eu acho que o corona entrava lá dentro e ficava forte, né? Ele ficava mais forte e tal. Então, por isso que o pessoal fechou as academias. Mas o que você deixa a sua opinião? Você acha correto fechar as academias? O shopping ficar aberto? Os ônibus lotados? O que você acha? Deixa aí nos seus comentários, tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.